Agora que você já sabe a diferença entre um projeto e uma operação, nós vamos fazer uma lista de quais são os potenciais projetos que você pode implementar na sua empresa ou na sua carreira. Eu vou dar um exemplo de como a gente pode fazer essa lista e depois você pode fazer isso para a sua própria empresa. Lembrando que o projeto é temporário e ele tem resultados únicos, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem de um restaurante. Vamos pegar, por exemplo, um restaurante que tem algumas ideias para trazer mais clientes. O restaurante tem algum problema, lembra que todo projeto começa com um problema e nós pensamos em algumas formas para trazer mais clientes para esse restaurante. Nós vamos usar uma matriz para poder depois tomar essa decisão ao final desse módulo. Então, essa é a matriz que nós vamos preencher depois, mas aqui já tem três ideias para a gente implementar. Cada ideia dessa é um projeto que pode ser implementada ou não, nós vamos tomar essa decisão futuramente. A primeira ideia é trabalhar com delivery. O restaurante atualmente não faz isso, ele só atende lá no próprio local. A segunda ideia, o segundo projeto seria o atendimento eletrônico. Você já viu algum restaurante que em vez do cardápio eles colocam tablets com aplicativo onde a pessoa escolhe o que ela vai comer e o produto pedido já vai direto para a cozinha. Então, uma ideia seria também usar os tablets em vez do cardápio tradicional. Uma segunda ideia, que os clientes podem gostar. E a terceira ideia é uma ampliação. Então, se o restaurante tem problemas de poucas mesas ou se a cozinha é muito pequena. Então, a terceira ideia é a gente fazer uma reforma e ampliar o espaço do restaurante. Então, são três ideias bem diferentes, né pessoal? Mas por que a gente faz uma tabela juntando as três? Para a gente poder tomar essa decisão, porque o restaurante só tem um gerente, né? E o gerente não pode cuidar de uma reforma e de um novo sistema tudo ao mesmo tempo. A gente precisa priorizar. Então, nós colocamos aqui as três ideias que vão ser analisadas daqui a pouco para poder tomar a melhor decisão de o que fazer primeiro. Já que nós temos poucas pessoas para tocar esse projeto, nós vamos chegar a uma prioridade. Obrigado. 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 Obrigado.